Por favor Não me olhe assim Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isto acontece Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Onde a lucidez é minha Pode deixar Quando a sol e não apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Que eu estarei voar Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai se iluminar Como vai se iluminar Onde a lucidez é minha Pode deixar Quando a sol e não apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Que eu estarei voar Olhe pro lado 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 Amém. Amém.